Alemã mesmo, alemã. Eu fui pra Alemanha porque eu tive aí, como é que você dizia, pessoal hoje pira da cabeça. De pressão? Quase me... Entrei num negócio aí que eu não quero falar, eu posso falar? Pode falar o que você quiser, pô. Eu fui candidato a vereador em 2008. E todo mundo acha, pô, eu tenho nome, vou ganhar. Entrei com 15 contos, pô, os caras falaram, você é louco, você não arruma nem pro cafezinho, pô. Realmente, arrumei só 915 votos. Aí eu achei que ia ganhar, fiquei em drama, fiquei puto. Fiquei puto comigo mesmo. Aí eu tava entrando no ADP, tô sendo sincero. Aí eu tenho muitos amigos, graças a Deus, falaram, Kid, vai dar uma saída, vai, clarear a mente. Teus amigos te chamam de Kid também? Também, todo mundo te chama de Kid. Clóvis é só meu filho, família. Ninguém sabe meu nome, meu nome é Clóvis, viu, pessoal? Agora todo mundo sabe. E aí eu fui pra Alemanha, cara, mas eu fui pra lá trabalhar, fuder. Trabalhei numa maior produtora da Alemanha, chama-se Videorama. Ah, então você foi fazer pornô na Alemanha? Fui fazer pornô na Alemanha, gravei com a maior atriz alemã, Vivian Schmidt. Põe aí a foto dela, vamos ver. Uma puta loira do caralho. Pai da o cu gostoso aqui no Brasil. Caralho, que alemã. Descendente polonesa. Porra, uma loira gostosa. Linda. Ah, cara. Tudo que você queria, cara. Mas como ela não tá aqui, tô eu aqui pra você. E aí comecei a gravar, comecei... Foto safe. Não, 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 não. Não é essa aí, não, seu porra. Ô, porra. Você quer me quebrar? Para com isso, porra. É difícil de ficar. Não, mas eu tenho foto dela aqui no celular, caralho. Mas ela tá vestida? Tá vestida, cara. Tem aqui, cara. Tá no Facebook do Clóvis Basile. Tá lá na página principal. Olha lá, tenta achar aí, Jorge. Porra, mas fala do hatch da plataforma do emblema, caralho. Ah, é verdade. O que você tá falando? Ô, você sabia que tem emblema seu hoje? Não, isso eu não tô sabendo. Sabe o que é o emblema? Qual? Isso é um emblema. Filha da puta. Filha da puta. Esse cara tá acabado. Olha a rola no pescoço. Que filha da... O que que fez essa porra aí? Ah, isso é sacanagem, pessoal. Ô, 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 ô. Tá, filha é digno, não tá, não? Ah, eu vou fazer o quê, né? Vocês ficaram felizes? Ficaram felizes que a rola... Ficaram felizes que a rola é enrolada no pescoço? Ah, eu prefiro ela enrolada no teu pescoço. Cara, você fez isso por causa do... Que eu fiz ali com a Amy White, né? O quê? O quê? O que que eu fiz com a Amy White aí, caralho? Sexo. O que que eu tô fazendo com esses... A mesma coisa que eu fiz com a Amy White é o que eu tô fazendo com esses dois porra aqui na minha frente. Ah, o podcast. Como é que chama isso? Podcast, conversar? Podcast. O podcast da Amy White, eu contei uma história que em 1979, eu fui pra uma empresa produtora de filme pornô, porque eles compravam o produto, o filme pronto, dos americanos, que tem um baita do negrão, caralho. O cara tinha uma rola do caralho. Por isso que eu entrei. Só que em 70... Em 80 e 82, as revistas mostravam um negro americano que enrolava a rola no... Na perna? Não, ele dava nó. Dava nó na rola? Dava nó. O long dong. Eu falei aqui pra Amy White. Não falei pra você, Amy White? O cara que enrolava... Dava nó na rola? Ele era o cara com o maior pau do mundo, não? Ele era, pá. Você já viu um cara dar nó na rola? Nunca vi. A minha também não dá. Que bom. A minha só entra. Que bom. É um bom tamanho. Aí, cara... Aí eu falei isso na Amy White... 33 centímetros a um. É, é, é. Aí eu falei isso pra Amy White. Você ouviu, né, o Igor? Você ouviu essa história? Aí zoou comigo ali, com a rola enrolada no pescoço. Mas não fui eu que mandei fazer assim. Foi o Jean. É. Eu andei em verdade. Os caras que fazem. Ô, Jean. Jean. Você ouviu a história da Amy White aí, né? Do cara que dava nó na rola. O cara que desenhou, provavelmente... Aí ouviu e falou, vou pegar a rola do Kid Bengala, né? Vou fazer aí uma brincadeira com ele no pescoço enrolado. Não, mas na minha não dá pra enrolar no pescoço, não, cara. Fazer um cachecol. Você queria ter um pau maior? Não, cara. Tá bom, tá feliz assim? Olha, se eu pudesse eu cortava um pedaço pra dar pra vocês, cara.